Começando mais um Juscelino Show, esse programa que a gente tá tentando emplacar aqui no Bangu Atlético e hoje o convidado é ele. Passou na galera, deu tchauzinho, com os três seguranças em volta, não entendi legal. Então eu vou chamar, chega de embrumação, recebam no palco com muitos aplausos, meu amigo, meu irmão, Igor Guimarães! Vai tomar no cú! Ó, eles não mandaram eu tomar no cú, eu vou sair. Caralho, é isso que eu não entendo vocês. Ah, eu tenho um senhorzinho. Igor, volta lá, Igor. Volta lá, Igor. Volta lá. Agora sim. Um, dois, três, vem. Igor, vai tomar no cú! Cadê? Igor, vai tomar no cú! Sabe onde eu tô? Em Bangu! Eu sonhava com você falando Bangu! É, Bangu! Aqui em Bangu! Tomar no cú! Olha, que alegria, Defante, tô muito feliz. Me deram água, nossa, que chique! Tem tudo. Tá muito chique aqui. Carro, foram te buscar de carro. Me buscaram de carro, deram pra mim bolinho lá em cima. Foi muito bom. Cafézinho da tarde. Ah, chupa a minha rola. Ih! Vem pra briga, vem pra briga! Queria contar uma piada pra começar. Por favor, silêncio total que ele vai jogar uma piada agora. O pintinho, ele foi ciscar, né? Quando ele ciscou, a hora que ele ciscou, você não sabe o que tinha. O que que tinha? O cu da tua irmã. Você sabia que o pênis da tartaruga parece um guarda-chuva? Vem, 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 vem chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Vem, 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 cê é maluco? Todo mundo aqui, de sobretudo. Vem, 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 vem chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Vem, 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 cê é sequela? Todo mundo aqui, de seriguela. Uma salva de palma para Igor Guimarães. Já tá 10. Igor? Esse programa é 10. Tô gostando, tá gostando. Tô gostando. É uma merda, é tudo uma merda, é tudo ruim pra caralho, não dá pra entender porra nenhuma. Pega um cigarrinho e joga na boquinha dele, por favor, alguém. Por favor, pra gente fazer esse print, galera de casa. Perfeito, aí é a boca mesmo. Com a palavra, advogado Paloma. Eu não sou advogado Paloma, eu sou o Chiforonce. O boneco Chiforonce. Ô, Defante, eu não gostei. Eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Tô muito feliz. Tu já tem uma carreira estabelecida, irmão. É, nossa. Eu tô passando vexame. Sabe quem eu sou? Quem? Gugu Liberato. Eu vou imitar o Gugu agora. Valendo! Imita a Hebe. A Hebe Camargo aqui pra Bangu. Quer ver a Hebe? A Hebe Camargo. Pode começar. Um velho calção de banho. Um dia pra vadiar. Um mar que não tem tamanho. Um arco-íris no ar. Depois na praça caíme. Sente preguiça no corpo. E numa esteira de vime. Bebendo água de coco é bom. Comi minha avó em Tapuã. Beijei o meu tio em Tapuã. Fizeram fistfuck em Tapuã. Eu lambe um cu em Tapuã. Mamei um cavalo em Tapuã. Vendi sete galo em Tapuã. Peguei a balsa em Tapuã. Peguei gonorreia em Tapuã. Obrigado, pessoal! Tchau, tchau!